Então, eu recebi uma correspondência e uma cobrança, na verdade, e como é curiosidade de muitos e dúvidas de muitas pessoas também, como é que funciona a saúde pública aqui em Portugal, então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando e falando como é que funciona. Vocês sabem que a saúde pública em Portugal não é totalmente gratuita, ela é coparticipada, você sempre paga um pedacinho lá, você sempre paga alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, a consulta de médico de família é em torno de 4 euros, uma emergência são 16 euros, isso para quem é cidadão português ou turista que tenha o PB4. Qualquer pessoa que tenha o PB4, você consegue pagar igual o cidadão português ou uma pessoa que tenha o título de residência, que são 16 euros. Quando você não tem o PB4, você não tem esse número de utente, porque o PB4 te dá direito ao número de utente. E aí você paga em torno de 90 euros, uma consulta de emergência são 90 euros. E o Duque resolveu, voltando, o Duque resolveu fazer gracinha e querer atenção na hora que eu resolvo fazer esse vídeo. Então vamos lá, você não obrigatoriamente tem que pagar esse valor na hora da consulta, você não precisa pagar. Se você não tem esse dinheiro, você não é obrigado a pagar. Você, eles mandam a cobrança para a sua casa, para a sua residência, para a sua morada, aqui eles falam morada. Então assim, tanto a emergência que você precisa ser atendido, se você não tiver o dinheiro na hora para pagar, vai você só falar que, olha, dá para você mandar para a minha morada? E eles mandam para a sua morada. A mesma coisa é a consulta do médico de família. Também, se você não tiver dinheiro, você não é obrigado a pagar. Eles podem mandar uma cobrança, uma cartinha como esta aqui, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como é que vem, quanto aos valores. Então assim, a única coisa que realmente você tem que pagar na hora são os exames quando você vai fazer nos laboratórios. Tipo, a médica passou lá umas análises para você e que você não vai fazer no hospital. Você vai ter que procurar um laboratório credenciado, você vai fazer com o pedido médico, vai lá, faz, e aí realmente você tem que pagar. E eu já falei aqui também que existem algumas gratuidades, algumas pessoas são isentas dessas taxas moderadoras. Pessoas com laudo multiuso acima de 60%. Você não, você é isento da saúde, você é isento da taxa moderadora. Se você tiver o laudo multiuso acima de 60% de incapacidade. Esse laudo multiuso, você pede uma junta, é como se fosse uma perícia do Brasil. Você pede uma junta médica e aí você tem que pedir ao seu médico de família o seu laudo de todas as doenças que você tem, ou se você tiver alguma doença, enfim, um relatório médico. E aí você vai nessa junta médica para saber se você tem uma incapacidade acima de 60%. E tem algumas doenças específicas que você não, você é isento da taxa moderadora. Outra coisa são os doadores de sangue. Mas como funcionam esses doadores de sangue? Por exemplo, o Maxwell. O Maxwell é doador de sangue. Então, toda vez que ele vai doar, ele tem que pegar um relatório lá, um atestado, um papel. Eles vão lá, lá onde ele faz a doação de sangue, eles vão dar um documento dizendo que ele doou sangue naquele determinado dia. Ele tem que levar esse papel lá no centro de saúde, onde tem a médica de família dele, né? E aí lá a secretaria vai adicionar esse papel, vai botar lá no sistema que ele é isento. Só que essa isenção só tem validade por um ano, tá? A partir da data que você doou sangue e você pegou aquele papel, você leva lá no centro de saúde, ele tem validade por um ano. Depois de um ano, isso caduca, né? Isso perde a validade e você tem que ir lá e levar novamente um novo papel para poder dar um novo ciclo com mais um ano de isenção. Então, crianças, crianças não pagam, até 17 anos e 11 meses não pagam a taxa moderadora. Outra coisa, mulheres grávidas, a partir do momento que você está grávida, você também é totalmente isento de todas as taxas moderadoras aqui da saúde pública. Você é isento de tudo. E tem algumas doenças específicas, como eu falei, que são isentas, eu não estou me recordando aqui no texto. Se você lembrar aí ou souber de algum, coloque aqui nos comentários, por favor. Eu acho que diabéticos são isentos, mas eu não tenho certeza. Se você souber aí, me coloca aqui nos comentários e me diz. E o Maxwell, ele é doador de sangue desde que nós chegamos. Estamos fazendo cinco anos agora, mês que vem, que estamos aqui em Portugal. Sendo que houve períodos que o Maxwell não levou papel e também passou os 300... Passou, é, tipo assim, caducou o papel lá. Enfim, aconteceram algumas cobranças para o Maxwell. A continha da saúde chegou! Então, eu quero bater, botar meu óculos, que eu não estou fazendo nada agora. Pera aí, não, que eu estou fazendo alguma coisa agora. Quero mostrar para vocês os valores. Vamos lá. Aqui, aqui, tem a cobrança desde 2019, tá? Houve cobrança de 2019. Olha, gente, 2019... Cadê? Foca. 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 Deixa eu ver se consegue focar. 2019 até 2022. Isso. Até agora, fevereiro de 2022. Houveram algumas cobranças. E o total desse período todo deu 81,85 euros. Foi o valor todo que o Maxwell está devendo à saúde pública de Portugal. Olha, para vocês terem uma ideia. Ele teve duas consultas, episódio de emergência. Olha, aqui está dizendo, olha, episódio de emergência aqui e aqui em cima. Aí foram 16 euros. Está vendo como é que são 16 euros? 16 euros, o episódio de emergência. Tem uma ressonância magnética de 20 euros. Tem algumas análises de sangue. Um eletrocardiograma simples de 2,80 euros. Tem também tomografia craniana. Ah, foi quando... Lembra, gente? Que ele caiu. Ele caiu aqui da escada. Ele bateu com a cabeça lá embaixo. Foi em dezembro. Quer ver? Está vendo? Foi... Cadê aqui? Foi 22 de novembro que ele caiu, bateu com as cabeçolas lá aqui no quintal. E eu recebi até uma chamada do hospital, porque disse que quando é uma situação assim, eu não poderia ter levado ele. Eu teria que ter chamado uma ambulância, né? Para poder vir aqui, pegar ele aqui em casa. O TC, né? Uma tomografia craniana. Foram 13 euros. Olha só que as taxas são absurdamente baratinhas. Foram coisas que ele fez nas consultas e foram coisas que eles fizeram, que ele foi atendido nas urgências, tá? Teve agora a situação do pé dele, que ele... Gente, ele vive se quebrando. Ele vive se quebrando. Então, teve a situação do pé dele também, que ele foi para as urgências. Vem aqui os dados para você fazer o pagamento. A referência, o montante, a data limite para pagamento e tudo. Vem os dados dele todo e vem tudo aqui bonitinho para você pagar como boleto. Para vocês verem. Agora que chegou, agora, desde 2019, que tem continhas, eu nem sabia que ele estava devendo. Eu nem sabia que... Porque quando você vai nas urgências, gente, eles não vão lá ver se você está devendo ou não. Eles são obrigados a te atender. Eles vão te atender. Só que a conta chega, né? Até que foi baratinho, 81 euros. Chama aqui, registada, registada. Aqui se fala registada, não se fala registrada. Foi agora em fevereiro. E aí, mandaram, né? Juntou tudo, tudo lá que estava devendo. Teve muito mais coisa, gente, que ele foi atendido. Ele fez cirurgia e tudo mais. Mas, nesses períodos, eu já tinha levado o papel dele lá, né? Então, assim, ele teve períodos com isenção e teve períodos sem isenção por conta da doação de sangue. Então, não basta só você ser... Ah, eu sou doador uma vez ou do... Não, você tem que estar sempre doando. Com essas doações, você tem que pegar os papeizinhos e você tem que estar sempre atualizando lá no sistema da saúde. Porque aonde faz a doação, eles não fazem essa ligação, tá? Eles não vão lá e vão avisar que você é doador, não. Você que tem que pegar o papelzinho lá e avisar que você é doador. Uma outra situação que eu quero contar também, que eu cheguei a contar... Eu cheguei a contar no Instagram quando eu tive meu acidente, que eu sofri um acidente, né? De carro grave. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave comigo, mas foi perda total do carro. Foi livramento. E eu fui socorrida pela ampla... Eu não tenho... Eu não tenho esse... Eu não tenho... Eu sou isenta. Eu não posso ser doadora porque eu já tive câncer. Eu já tive câncer, então, por conta disso, eu não posso ser doadora. E aí, mas eu soube que por eu ter tido câncer e por eu ter alguns outros problemas de saúde, eu posso pedir esse laudo multiuso. Eu já solicitei a junta médica, só que ainda não me chamaram pra essa junta médica. Que aí eu quero ver se eles vão me isentar dessa taxa moderadora, né? Mas ainda vai demorar porque os laudos multiuso estão demorando, assim, eternidade demorando. Eu sofri esse acidente no percurso do trabalho pra casa. Então, como foi no percurso do trabalho pra casa, foi considerado acidente de trabalho. Então, foi acionado o seguro do trabalho pra poder estar pagando toda essa conta. Porque a conta chegou, foi quase 300 euros, gente. Porque foi ambulância, eu fui socorrida de maca, ambulância. Fui parar no hospital, foi muita coisa. E também atenderam as pessoas que também estavam envolvidas no acidente. Quem tiver curiosidade de saber como é que foi esse acidente, lá no meu Instagram, tem salvo, lá no destaque, tem lá acidente. Que eu conto tudo como é que foi esse acidente. Então, assim, a conta chegou, só que aí o que eu fiz? Quando a conta chegou, eu levei pra empresa, pro meu trabalho, né? Onde eu trabalho. E eles é que pagaram a conta. Quer dizer, não foram eles. Eles mandaram pra seguradora, a seguradora que pagou a conta lá do hospital. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu queria tirar essas dúvidas, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre saúde pública de Portugal. Eu acho ela excelente, maravilhosa. Sempre tive plano de saúde no Brasil. Suelen, desde que nasceu, tem plano de saúde. Tinha, né, plano de saúde no Brasil. E não fica nada a desejar no atendimento, tá? Eu não, assim, eu não sei se... Às vezes eu escuto relatos de pessoas reclamando de atendimento e tal. Eu não sei... Ou eu, assim... Eu sempre tive muita sorte. Eu não acredito muito em sorte. Acredito que é mão de Deus, né? Deus que providencia lá os caminhos e abre as portas. E a Suelen, por ser... Por ela ter necessidades especiais, ela sempre teve prioridade. Então, nessas prioridades, ela sempre... Eu nunca esperei muito em hospital. Nunca. Assim, com ela, eu nunca esperei. Nunca. Ela sempre teve prioridade. Então, eu não tenho muita noção. E eu, às vezes que eu precisei de hospital, foi por conta de suspeita de covid. Só que eu nunca tive covid. Nunca tive covid. Então, é... É... Por conta de suspeita de covid, eles também atendem muito rápido, né? O atendimento sempre é meio que prioritário. Porque é um local... É um atendimento à parte para quem tem suspeita de covid. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Uuuuh, a continha chegou! Tá? Me sigam lá no Instagram. Né? Eu sempre posto. Tô sempre postando alguma coisa lá. E é isso, gente. Olha, fiquem com Deus. É... Me digam se vocês gostarem. Compartilhem. Deixem o like. E é isso, gente. Olha, tchau! Até a próxima! Tchau!